Agora vai te cantar Muito bem que és valente E luchas por o que sientes Uma canção Préba contigo Para abrir Huesas caminhas Vas a crescer Para despertar Para descobrir Para perguntar Que é o valor Que é o valor Que é o valor Vas a sentir Vas a encontrar Vas a viver Para demonstrar Quem é este mundo atual Todo o que quisermos tud defecapas Não vai aderir Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tudo o que quisermos Tard break Onde estás? Seine por que todo mundo Eres que decide tu rumbo Solo ver E ser Las cosas más simples Para ti Tuối campo Costa Seja muito bem, é o momento de ser feliz Encontrar muito tempo, lograrás Tendo tudo o que entende, é porque sim Esta cerebralidade Vamos a crescer, vamos a despertar A descobrir, para descobrir E buscar reino Quero dar valor, vamos a tomar Vamos a sentir, vamos a encontrar Vamos a viver para demonstrar Como tu vienes para onde há em ti E o que és que és porra, o grau Sempre Nós vamos a crescer, vamos a despertar Para descobrir, para deslumbrar E nos carregos, nós temos que ver o valor E nós vamos a amar E nós vamos a sentir, nós vamos a encontrar E nós vamos a vivir para demonstrar E este é o marco de ver Que tudo o que você quer é ser um grande do céu Oh, 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 oh Nós vamos a crescer, vamos a despertar Oh, 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 oh E nós vamos a encontrar E nós vamos a pensar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo o que queiras, poderás alcançar Oh, 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 oh